Eu não sei se vocês sabem, eu acho que sim, mas o CSGO é um hobby para diversos jogadores de futebol Então hoje eu estarei mostrando um inventário de 5 jogadores de futebol brasileiros E assim, são 5 inventários caros, caros, tem muita skin, muita skin rara, muita skin cara Um desses jogadores é o Neymar, eu sei que eu já fiz um vídeo há bastante tempo mostrando o inventário do Neymar Só que mudou muita coisa, ele tá com novas skins, novas skins extremamente caras Enfim, tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo de hoje e vamos lá Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a caldo cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em bets.net Link tá na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 1337 Para quem não me conhece, eu me chamo Rian Mais um vídeo sobre o mundo das skins e eu estarei mostrando as skins de... Perdi a voz Hoje eu estarei mostrando as skins de 5 jogadores de futebol brasileiros famosos E eu vou falar quem são Lucas Paquetá, Neymar, Gabriel Jesus, Valdívia e Casemiro Lembrando, todos os vídeos do canal que ultrapassam 10 mil likes até 24 horas Tem sorteio do Marinho da Glockman Rise Então, mano, para participar do sorteio da Glockman Rise Você tem que dar like no vídeo, ser inscrito no canal Me seguir no Instagram Arroba cachorro 1337 E comentar aqui, desses 5 jogadores que eu citei Qual você mais gosta, beleza? O meu preferido, eu já vou falando aqui É o Neymar Eu, mano, acho o Neymar... Mano, o meu sonho, o meu sonho É jogar CSGO com o Neymar, cara De verdade Ainda vou realizar esse sonho, cara Então comenta aí qual jogador você mais gosta daqui 24 horas Caso o vídeo seja com mais de 10 mil likes Eu vou fixar um comentário aleatório Um comentário fixado Vai ganhar uma linda Glockman Rise Mas tem que cumprir todos os requisitos Mas é fácil, é só se inscrever no canal Dá like no vídeo E me seguir no Instagram Arroba cachorro 1337 Pronto, já era Vamos lá, rapaziada Começando aqui pelo inventário Do Lucas Paquetá Atualmente ele joga no Milan Até alguns meses atrás ele jogava no Flamengo Onde ele foi revelado O cara é monstro Joga muito Jogador de seleção brasileira E como eu sei que esse é o perfil dele Primeiro que ele participou de um amistoso lá Com os jogadores da Fúria E é só vir aqui nos amigos dele Que podemos ver que ele tem todos os jogadores da Fúria O próprio Neymar Então é o Lucas Paquetá Fato Vamos lá Inventário do Luquinhas Cinco páginas Cinco páginas Porém, só na primeira página Eu já vejo muita coisa cara Muita coisa rara, mano Vamos lá Glock Jardim Radioativo Nova de Fábrica Não é uma Glock tão cara assim Mas é uma Glock legal O que tem de muito cara aqui nessa primeira página O item mais caro é como seja essa faca Macarambit Doppler Gama Emerald Emerald Sim, ele tem uma Macarambit Emerald Uma faca aí Que custa Deixa eu ver o float Para eu dar certeza aqui Só para eu ter uma noção mais ou menos do valor Tá O float não é bom Porém, mesmo assim Essa faca está avaliada em mais ou menos 3.500 dólares Convertindo para reais Eu não faço nem ideia Mas eu chuto Que seja uns 14 mil Por aí E para combinar com essa faca Ele tem Uma luva Teia Esmeralda Minimal Wear Essa luva Uns 700 dólares Mais ou menos Eu já tive esse kit, mano Até dezembro eu tinha Essa faca E essa luva Só que a minha faca tinha um float melhor, hein E ele também tem Uma Fire Serpent Minimal Wear, mano Combina demais com esse kit Fica fenomenal Aqui a Fire Serpent do cara Pô, Luquinha Tem que pegar uma Factory New Stat Trek, mano O que ele tem mais aqui? Ele tem Essa SSG Fogo Dragônico Factory New AK-47 Piloto Neon Nova de fábrica Stat Trek Essa é cara Não sei ao certo Mas eu chuto aí, mano Uns 300 dólares Pelo menos Essa P90 Também é bem carinha É bem carinha mesmo Aqui tá um item caro Baioneta Safira Nova de fábrica Mano Top essa faca Top Vamos ver o float 0.06 Tá, tá vendo que tá com um float muito bom Mas Continua sendo cara Continua sendo uma safira Então tá safe Vamos ver a segunda página aqui do inventário dele Tem uma luva Teia Rubra E Provavelmente Pra jogar com essa luva Ele Pega essa faquinha aqui, ó Falcon Rubi Essa faca aqui eu chuto que Sei lá Uns 700 dólares E essa luva também Por aí Uns 700 dólares Tem essa Butterfly Marmory desbotado Stat Trek Ele tem uma Dragon Lore Factory New, mano Uma Dragon Lore Factory New Com adesivo dourado do JW E da Fnatic Fora Que ele tem essa luvinha aqui Minimal Wear Que provavelmente ele usa essa luvinha Pra combinar com essa faquinha Chega de falar Chega de falar Chega de falar Chega de falar Minas Nights Clos Estúdio Tudo E joias Não me importam Vamos pro inventário do Neymar, mano Nosso querido menino Ney 13 páginas de inventário Já começa aqui com a Dragon Lore Minimal Wear Com a tag NJ Tem um adesivo da Fúria Pô Já é uma skin cara Não é tão cara Igual a do Lucas Paquetá Que é Factory New Mas Ele tem também aqui nessa página Essa M9 Stat Trek Rubi Rubi Esse tem é caro Papo de 2.000 Pra 2.300 dólares Fora que ele tem essa luva Tem a Rubra Igual a do Lucas Paquetá Porém a dele é Factory New E Eu já disse Diversos aqui no canal Que luvas Factory New São extremamente caras Essa luva aqui Eu não faço ideia Mas eu chuto 3.000 dólares 3.000 dólares Por aí Ó M44 Curve Factory New Stat Trek Pô Muito caro esse item Muito caro mesmo E também tem essa Que é 47 Crescimento de Aço Será que é uma Blue Jam Mano Se for uma Blue Jam Aí eu vou ficar maluco Não é uma Blue Jam Se fosse também Aí o bagulho ia ficar louco Aqui a faquinha Do menino Ney Mano Faca Zika Faca top 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 Mesmo Eu ainda mano Vou pegar uma dessa Um dia Porque ela é realmente Muito linda E olha o que tem aqui Na segunda página Mano Ele tem a mesma faca Do Lucas Paquetá Caramba Emeraldi Vamos ver se o float Da dele é melhor É muito melhor 0.02 Essa dele Chega aos 4.000 dólares Por conta do float Cara Sério Essa faca é top Mano Essa faca aqui É top demais Ele tem a luvinha Só que ele é testada Em campo Lucas Paquetá Minimalware Tem a Glock Também tem a Fire Serpent Minimalware Com o Cronfoil Adesivo da Fúria Vamos ver mais O que o Neymar Tem por aqui Mano Muito skin barata Provavelmente que Ele pegou Abrindo caixas E tudo mais Nada demais Eu acho que os itens Ah não Tem item caro aqui sim Caramba Itlore Factory New 1.200 dólares Mais ou menos Essa luva aqui Minimalware Uns 1.000 dólares Também Deixa eu ver mais O que ele tem de cara É isso mano Eu tirei essa porra da lama Não tinha nada Agora eu tenho fama Dinheiro tem pra família Um troco pra minha filha Não nascer Vamos para o inventário aqui Do Gabriel Jesus Atacante do Manchester City Torcedor do Manchester City gosta Sai a bola lançada Pelo Gundogan Silva Deixou pro Gabriel Pode pinta mais um Na trave Gol De novo o Gabriel O que ele tem? Não tem faca safira Ele tem a Doppler Star Trek Factory New 700 dólares Mais ou menos Também tem essa Marble Face Também Star Trek Factory New Tem uma carambit Crimson Web Minimalware Daora também Star Trek O que é bom Deixa a skin mais cara Tem essa Dragon Lore Que é a nova de fábrica Com o adesivo da Fúria Aqui a Alp Com o adesivo dourado do Fallen E o adesivo da Fúria também É rapaziada O inventário do Gabriel Jesus É um pouco mais humilde Mano Tem a Bowie Tiger Tooth Daora Vamos agora pro inventário Do meu amigo Valdívia Já postei alguns vídeos aqui No canal Jogando com ele O cara Mano Sei que tem skin da hora Ele sempre fica trocando As facas dele Uma época ele tava com Baioneta Outra hora Butterfly Agora ele tava com essas Shadow Doggers Olha o nome que ele coloca É tudo pouco alguma coisa Poco Blue Poco Ruby Aí ele usa essa dova Pra combinar com essa faca Que é essa pra combinar com essa Tem aqui A Hall dele Que é uma Factory New Tem um Chrome Foil Mano Ele tem 3 adesivos Chrome Foil Cada adesivo desse Custa pelo menos 500 reais Aqui uma Glock Degradé Com 3 adesivos dourados Do Rush 47 Fire Serpent Com 4 adesivos dourados Do Device O que que tem aqui? Mano Que isso? AWP Dragon Lore Poco Pica Poco Rico Nova de fábrica Com 4 Chrome Foil Pelo amor de Deus Pior que ficou Zeke Hein mano O cara fez loucura Float tá bom também 0.02 Tá um float legal Deixa eu ver o que ele tem aqui Na segunda parte O inventário dele tem só 2 páginas Mas essa última página Mano M9 Safira M9 Ubi Butterfly Rubi Butterfly Safira Cara Mano Não sei Cara Mas Eu tô achando que o inventário do Valdívia É mais caro Que o do Neymar E todos que eu já mostrei até agora Por conta dessas facas aqui Ó Último jogador que eu vou mostrar O inventário aqui É o do Cazão Cara O Casemiro Jogador do Real Madrid Eu não citei Onde jogava o Valdívia Hoje ele é jogador do Vasco O Cazão joga no Real Madrid Amigo dos caras da MBR Vamos ver o inventário desse mano 17 páginas de envio Mano Caraca Vai Desert Eagle Blaze Um monte de skins mais baratas Que ele provavelmente dropou Abrindo caixas Opa 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 Olha o kit do cara Que isso mano Ele tem uma luva Xadrez Imperial Factory New Por ser Factory New Luva Factory New é tudo caro Então os 3 mil dólares E Olha o que ele combina Ele combina essa luva com Scannibat Falcon Black Pearl Start Track Mano Esse kit aqui tá zique hein Deixa eu ver essa faquinha Tá louco irmão Que isso ó 32 kills ainda Mano Esse kit deve ficar muito louco Acho que eu vou pegar uma faca dessa Porque aquela luva já tem Só falta a faquinha Tem aqui SK47 Imperatriz Factory New Start Track Deixa eu ver mais o que ele tem Quero ver os itens top Ó Outro kit de Falcon Falcon Safira Com essa luvinha aqui Só que agora não é Factory New É Minimal Air Mas ainda assim fica muito louco Muito muito louco mesmo Essa faquinha aqui pessoal Custa uns 700 dólares A Black Pearl É um pouco mais barato Junto que uns 500 E essa luva azul Uns 700 dólares Também ó Ele tem um kit bacana Uma Talon Massacre Start Track Que ele combina com essa luva Provavelmente Que também é Factory New Essa luva Factory New Cara Essa luva Factory New É uns 5 mil dólares Mano Sem brincadeira nenhuma Os caras não estão pra brincadeira não Medusa Factory New Ele tem Dragon Lore Não é possível que ele não tenha Dragon Lore Deixa eu procurar aqui ó Mais faca mano Casimiro tá louco hein Aqui ó Tem Dragon Lore sim Sabia Nova de fábrica Com adesivo do Fallen E tem Raulzinha também hein Raulzinha na bat fábrica Cê é louco mano Tipo o float dessa Dragon Lore 0.01 0.01 Tá no céu hein É esses jogadores de futebol Não tão pra brincadeira mano Os caras tem dinheiro E tão investindo no CS Minha conclusão final Eu acredito que o inventário do Valdívia Seja o mais caro Eu acho que tá ali entre o Valdívia E o Neymar O Valdívia tem muita faca rubi Muita faca safira Porém O Neymar tem Raul Factory New Start Track Que faz a diferença Só Só essa skin é tipo Mano Mais 3 mil dólares Quase 4 mil Dólares Ele também tem uma luva Factory New E o Casemiro não tá pra brincadeira não Casemiro também Tá fogo Todos tem muita skin Eu Gosto de todos esses jogadores Eu acho que mano Todos jogam muita bola Sou fã de todos eles Gostaria de ter um dia A oportunidade de jogar Com o Casemiro Com o Neymar Com o Gabriel Jesus E com o Lucas Paquetá Com o Valdívia Eu já jogo frequentemente Cara gente boa Cara humilde Enfim rapaziada Quero lembrar vocês Que aqui no canal Cost1337 Eu posto vídeo de CS GO Todos os dias A partir das 19 horas Então se você curte CS mano Passa aqui Todos os dias nesse horário Se inscreva no canal Me ajude a chegar O mais rápido possível Aos 400 mil inscritos Falta muito pouco E participe do sorteio Da Glockman Rise Dando like no vídeo Me seguindo no Instagram E se inscrevendo no canal E aí você comenta Olha os jogadores aqui Que eu citei Que você mais gosta Dentro de campo No CS não Dentro de campo Campo de futebol E é isso aí rapaziada Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No palco No capítulo 37 Falou E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho